Olá, estou aqui de volta para mais um convite especial. Você já acompanhou na semana passada a entrevista de estreia aqui do Conexão Concurso Técnico do INSS. Amanhã, quarta-feira, entra no ar a segunda entrevista. E o meu convidado é o professor Saulo Viana. Ele é de Direito Constitucional. Como vai, professor? Nosso papo foi bem agradável, né? Com certeza. Acho que vai ajudar a galera que está aí mergulhada no INSS. Não tenho dúvida. Então está feito o convite. Amanhã vai para o ar mais uma entrevista do Conexão Concurso Especial Técnico do INSS. Não perca, está muito legal.